O choro é de uma mãe de três crianças. É doído porque às vezes um filho lhe pede um pão, não tem pra dar. Pede uma roupa, você não tem pra dar. Na geladeira, poucos alimentos e muita água. Algumas verduras que ela ganhou no Ceasa. O almoço hoje dos meninos vai ser o quê? A verdurinha com arroz. A dor grave é meu, né? O armário tem alguns produtos que são da última cesta básica que ela ganhou e estão acabando. O lanche da tarde é o bolo que a vizinha deu. Mas isso não acontece todo dia e muitas vezes ela tem que tirar da própria boca. Já passei dias de eu dar pra eles comerem e eu ficar sem. Pra ver eles de carrega cheia. E você ficava com fome? E eu ficava com fome. A fralda e o leite da bebê também são de doação. E devem durar só mais essa semana. A situação dessa mãe nem sempre foi assim. Eu tinha condição, eu tinha uma vida boa, eu trabalhava. Hoje eu não tenho. Hoje eu não tenho essa vida que eu poderia dar pra eles. Porque o jeito que tá a minha mão... Em 2019 ela foi assaltada e levou uma facada no braço esquerdo. Não tinha nada pra passar pra eles. E aí eles acharam o direito de vir pra cima de mim. Então pra mim não morrer, eu coloquei a mão. Pra me defender eu coloquei a mão. Aonde chegou a cortar todos os tendões, os nervos da minha mão, a minha mão ficou pendurada. E aí eu apaguei e já acordei no hospital, no Hugo. Depois do assalto, em 2019, a Joane foi internada no Hugo. Ela ficou 28 dias no hospital, passou por duas cirurgias e vai precisar passar por uma terceira cirurgia. Ela já fez os exames de raio-x e na próxima semana vai apresentar pro médico, pro ortopedista. A cirurgia vai ser mais como uma forma de correção, pra desentortar mesmo a mão. Mas as funções, como a função de pinça mesmo, isso não tem mais recuperação, né, Jane? Não. O médico falou que eu ainda dou graças a Deus que eu não perdi a mão por completo, né. Só que os movimentos eles não vão mais voltar a ser como antes. E nem a movimentação por completo eu perdi. Eles só querem realmente só desentortar, porque a padrão tá muito torta. E quando eu tiro a tala, a mão cai e dói demais. Tudo que entra na casa da Jane é de doação. Ultimamente ela está revendendo roupas em feiras e há uma dificuldade danada. Venda, você sabe, um dia vende, outro dia não vende. E ela, se eu pegar 10, 20 peças, ela divide comigo. Vamos supor, as brusas é 25 reais, então é 10 reais que eu ganho em cada brusa. Se eu vender 10, eu tenho um dinheirinho acessível pra me comprar ou comer pros meus filhos. Mas às vezes tem dia que eu vou pra feira com meus filhos e não vendo nada. As prestações do lote estão atrasadas e a energia foi cortada. Por isso, a Jane quer ajuda pra trabalhar em casa, costurando. A minha mão direita, graças a Deus, Deus preservou ela e eu consigo fazer tudo com a mão direita. E a minha esquerda que tá doente, ela só vai auxiliar. Mas eu faço tudo com a mão direita. Pra isso, a Jane precisa de três máquinas de costura. Uma galoneira, uma overlock e uma máquina reta. As três custam quase 7 mil reais, um valor impensável pra essa família. Essa mãe, que luta sozinha na criação dos três filhos, quer uma chance pra voltar a trabalhar, mesmo com a sequela do assalto. Eu preciso trabalhar, eu tenho força, eu tenho garra pra trabalhar, né? E eu preciso de três máquinas hoje pra me voltar a ter uma vida digna, pra me trabalhar. É o que eu peço. Porque viver, eu viver de cesta básica, é uma vida meio conturbada. Nem todo tempo as pessoas vão ter pra me ajudar. E você pode ajudar a construir um futuro melhor pra essa família. As máquinas não precisam ser novas, podem ser usadas. Se você quiser ajudar com algum valor, o Pix da Jane é o CPF dela. 024-481-343-40 O telefone de contato é o 981-98-6996 E aí ele fala que é como.